Olha gente, na manhã de hoje um carro foi roubado no bairro Nova Metrópole, aqui em Calcaia. A vítima havia acabado de chegar ao trabalho e estava tirando as ferramentas do carro. Quando os assaltantes de repente chegaram, perdeu, perdeu, né? Aquela velha história. Você vai ver os detalhes na reportagem de Emanuela Braga, na tela. A imagem gravada pela câmera de segurança mostra a motocicleta dos assaltantes estacionada bem atrás do veículo. Vocês estão vendo que um dos assaltantes de capacete mesmo entra no carro e simplesmente vai embora. Enquanto o outro ainda fica amedrontando as vítimas, depois ele sobe na motocicleta e segue atrás do veículo que acabou de ser roubado. Vocês estão vendo novamente a imagem, o momento em que um dos assaltantes entra no carro ainda de capacete e logo em seguida o outro comparsa dele sai na motocicleta bem atrás do veículo que havia acabado de ser roubado. Essas imagens foram captadas por câmeras de segurança de residências aqui da rua D, nós estamos no conjunto Eldorado, aqui bairro Nova Metrópole, município de Calcaia. Uma rua naturalmente tranquila, como a gente está vendo na imagem do Marcelo Dias e essa tranquilidade, ela é natural. Conversando com alguns moradores, eles nos disseram que raramente situações de assaltos como esses aconteceram. O veículo, inclusive, ele é um veículo palho, né, Fireflex do ano de 2007. Ele é verde e aqui, né, tem placas aqui do município de Calcaia, HXI 0932, HXI 0932. Conversando com algumas pessoas, elas nos relataram que o carro ainda não foi encontrado, é um carro de um trabalhador, um homem que vive, né, do trabalho do dia a dia dele para se sustentar. Caso você tenha alguma informação de onde esse veículo está, se você viu ele estacionado em algum local, dá uma ligadinha para a polícia, 190-181 são os telefones que você rapidamente consegue aí passar informações para as autoridades policiais e não precisa se identificar. Emanuela Braga para o Cidade 90.